E eu sempre confiei nessa equipe, nós ainda temos 45 dias de trabalho e eu tenho certeza que essa equipe vai deixar uma grande contribuição para o Monte Pra Viver. Eu tenho plena certeza disso. E essa certeza eu tive quando eu vi a condução do trabalho deles durante as plenárias. Maturidade. Maturidade. É sempre assim, quando a gente acaba terminando a gestão, quando a gente está no merda do final da gestão, é comum a gente ouvir, puxa vida, agora que eu estou ficando bom, eu tenho que largar o bastão. Principalmente quando finda a convenção dos seus escritos. Eu, até consultando o companheiro Guilherme, contrariando, mas, vamos dizer assim, ciente do que eu estava fazendo, eu deleguei cada sessão para os meus governadores, os nossos governadores, mesmo porque, pelas regras parlamentares, quando se tem um presidente da mesa, o outro presidente que delega, ele não pode ficar junto à mesa. Mas, nesse momento, eu não poderia deixar de acompanhar, estar junto com os meus governadores. Então, talvez, esse não seja o exemplo adequado. É por isso que eu estou aqui, passando essas informações para vocês. Na verdade, eu deveria estar sentado ali, mas eu preferi, eu puxei essa responsabilidade de estar junto a eles sempre, juntos, a palavra que eu bati durante o ano inteiro. Porque vocês sabem que eu adoro almôndega, por peta, juntos, convivência. Convivência é tudo. Convivência é tudo. Então, meus companheiros, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, o meu colegiado, que eu tributo, coloquei o nome para eles, de Equipe Poieses. Equipe Poieses, que vê no latim qual é a tua obra? Qual é a tua obra? O que nós deixamos para a vida? E hoje, nós ouvimos uma palestra magnífica, fantástica, do nosso diretor internacional, companheiro Raim, onde ele trouxe uma mensagem de agradecimento. Obrigado à vida. Sim, nós temos que agradecer à vida. Mas a grande questão é, mas o que é que nós vamos deixar para essa vida? Temos que agradecer à vida, sim. Mas o que é que nós vamos deixar que não apodreça, que não envelheça para a próxima geração, para a próxima vida? Essa é a grande questão, é a grande pergunta que eu faço. E nós, no leonismo, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para buscar, não é padrão de vida, nós estamos aqui para buscar qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente adquire, a gente ganha, quando a gente faz algo para a vida. Para a vida, não estou colocando criança para isso, para aquilo, para o meio ambiente, não. A vida. Porque a vida é o todo, e dentro dela está o leonismo. dentro dela está a nossa família, dentro dela está o meio ambiente. Então, gente, qual é a tua obra? Eu bati muito nisso, durante esse ano todo. Vou falar outra vez, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, gente. Nós nada levaremos, então, o que é que nós deixaremos? E aquilo que marca a pessoa, aquilo que insinina a pessoa, é as obras que ela deixa. Eu sempre costumo dizer que a pessoa morre quando ela é esquecida. A pessoa morre quando ela é esquecida. E para não ser esquecida, o que é que nós temos que fazer? Obra. Deixar uma grande obra. Deixar alguma coisa para a próxima geração. Não é? Tem acreditado que diz que o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós deixaremos para este mundo. Já pensou? Educação? Tudo. A base de tudo é educação. Então, meus companheiros, eu quero só finalizar aqui colocando uma frase que todos conhecem de Timóteo. Já devem estar, né? Estão imaginando o que é. Eu tenho certeza que também é o pensamento do companheiro Ivilásio, do companheiro Nestor, da companheira Alisa, do companheiro Alberto, do companheiro Lema. E estamos no limiar da chegada de uma nova etapa. Só que novas etapas virão porque a vida tem que continuar. Então, eu quero finalizar com aquela frase, né? Combatemos o bom combate. Não é? A próxima frase é que aqui o que eu quero, né? Acabei a carreira. Acabei este ano a ele. Este ano leonístico. Guardei a fé. Então, vamos guardar a fé, gente. Vamos guardar a fé do nosso movimento leonístico. Vamos guardar a fé com o que nos ensinou o nosso companheiro Jaime. Esperança. Trabalhar pra vida. E vamos pegar o nome do Jaime e vamos transformá-lo em um verbo. Eu jaimo. Tu jaimes. Eles jaimam. É sério, gente. É sério. Mas como que acontecia as grandes obras? E ele veio aqui e mostrou uma grande obra. Jesus Cristo veio aqui e trouxe uma grande obra. Então, eu, Jesus Cristo. Tu, Jesus Cristo. É assim que deve ser a vida e incorporar. Vamos conjugar os bons exemplos. Agora sim. Acho que acabou, ué. Então, gente. De uma coisa eu posso deixar pra vocês que se... Voltando novamente a essa equipe. Essa equipe tenho a plena certeza que trabalhou com duas né? Vamos dizer assim. Trabalhou com duas frases que eu bati desde quando eles eram vice-governadores. Primeiro, a frase de Kant que eu já disse aqui. Vou dizer de novo. Tudo que não puder contar como fez não faça. Segunda frase. Apóstolo Paulo. Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Isso é altamente ético. Trabalhar com as duas dimensões da gestão trabalhar com a dimensão mais emocional que a liderança e permeando a ética gente é sucesso na certa. E hoje eu sinto pela ação de cada um desses governadores que estão aqui pela condução dos trabalhos pelo seu comportamento eu sinto em primeiro lugar um comportamento ético. e é isso que talvez seja a minha alegria não é de deixar pelo menos esse legado para cada um de vocês. Então eu quero dizer a cada um de vocês meu colegiado a cada um que faz aqui presente nesta mesa diretiva nesta mesa principal a todos vocês da plateia eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos sem vocês com certeza nada disso estaria acontecendo e desejando sucesso constante na vida de vocês e eu gostaria que todo mundo comigo vamos falar alto aqui não é o meu lema eu acho que é o lema de todos vamos lá queremos podemos devemos principalmente quando a causa é boa e a nossa causa gente acho que não existe coisa mais amorosa que a nossa causa que a nossa causa leonística então deixa eu finalizo com a seguinte mensagem quando a causa é boa quando a obra é boa persistam sempre desistir jamais persistir sempre desistir jamais obrigado gente companheiro Rigo tá fechando? então fecha um beijo no coração de cada um de vocês devolvo a palavra ao nosso presidente da mesa governador Herman Susan gostaria de pedir só cinco minutinhos de calma a todos e agradecer a execução da maestria de cerimônias pelo nosso PCC Elson que sempre com brilhantismo tem comparecido aos nossos seguintes obrigada